E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer dica de XP, mapa do criativo pra vocês ganharem bastante XP e subir ao nível 100 o mais rápido possível. Então se essa dica te ajudar, não se esquece de me apoiar na loja de itens, eu preciso muito do apoio de vocês, tá? É bem simples, é só você vir aqui, ó, tag Coyote Space, faz uma diferença tremenda pra mim. Está aí o pacotão Homem-Aranha 0, tá? Eu soltei há dois dias atrás que ele ia vir na loja de itens e veio, tá? Se você curtiu aí, não se esquece de comprar, ó, tá por 1800 V-Bucks, você compra a skin, a mochila também, a picareta e esse gesto aqui, ó, bem top, tá? Se você não quiser pagar 1800 V-Bucks, tem como você comprar a revista aí que eu também mostrei no vídeo aí há dois dias atrás como você fazer isso. Então vamos pro mapa de hoje e esse mapa tá bem top, tá? Eu já trouxe ele no canal, mas resolvi trazer de novo que tem vários botões novos. Então vamos aqui em alterar, código de ilha, tá? É esse código, vou deixar no comentário fixado, tá? Eu vou deixar no comentário fixado, é este mapa que a gente vai hoje pra gente ganhar bastante XP. Se tiver público, você põe a privada pra você entrar sozinho. Então entramos aqui, já vamos clicar aqui pra começar, pra não ficar esperando, tá? Como nós estamos sozinhos, não precisa ficar esperando aí a pessoa entrar, tá? As pessoas entram. E muito importante aqui, pra você ganhar mais XP, você vai ter que vir aqui, ó, põe a tag Coyote SP, isso faz uma diferença tremendo pra mim e você ganha mais XP com esses mapas aí, tá? Então põe a tag aí, assim que sair o cofete você vai tá me apoiando. E aqui, como eu tô falando nos vídeos, vamos aguardar 10 minutos pra tentar dar o máximo de XP, tá? Eu tô aguardando 10 minutos, tá dando mais XP, mas aí fica a critério de você, se você não quiser aguardar os 10 minutos, é só você já ir e fazer os botões que eu vou mostrar pra vocês. Então voltando aqui, já vai dar os 10 minutos, aqui do lado tem um contador, tá? Ele é de 5 minutos que reseta aí as construções, então você pode olhar pra ele aqui, a hora que ele zerar duas vezes dá 10 minutos, ou do meu lado esquerdo tá aqui, ó, play 10 minutos to wear XP, tá? Então é só você verificar a hora que dá 10 barra 10 ali, a gente consegue. Então vamos aí esperar, falta 8 segundos pra dar os 10 minutos que a gente aguarda e vamos já para os botões, tá? Vou trazer botões novos e antigos neste mapa, ó. Então aí, ganhamos aí 1.200 XP por ter esperado e agora vamos para os botões catar o máximo possível de XP, beleza? Os botões são fáceis desse mapa, tá? Assim que você sair, você vai nessa primeira aqui, ó, nessa primeira rampa aqui que você constrói, que aqui vai ser o primeiro botão, tá? Assim que você sair ali daquele local ali que deu um impulso na gente, já vamos pra cá pra gente poder pegar o primeiro botão. Deixa eu ver se eu já encontro ele e vamos ver a quantidade que nós vamos ganhar de XP, tá bom? Então você vem aqui, ó, aqui, ó, opa, aí, então só você interagir que você já vai ganhar uma quantia de XP, tá? Aí vamos ver quantas vai dar de XP, vai dar mais 10 mil, deu 11, 12 mil, então 14 mil deu o primeiro, vai dar uns 20 mil, 20 e poucos mil só esse primeiro botão, tá? Esse primeiro botão tá fresquinho, então por isso ele tá dando mais XP. Então já vamos sair, vamos para o próximo botão, vai tá neste lado, tá? No lado que a gente saiu, esse botão já é antigo, mas eu vou trazer ele também porque ele tá dando uma quantia de XP, então tudo que vem de XP no mapa é bom pra gente pegar. Então, se eu só descer, já vou mostrar pra vocês o local que ele fica. Então você vai vir aqui, ó, bem no cantinho, lava, lava, tá? Você vai vir aqui, você vai ter que fazer um parkour, tá? Vamos ver se eu não morro aqui, que eu sou meio ruim, então. E vamos aqui até o Johnny Z, tá? Johnny Z praiano, acho que é, então já vamos interagir com ele pra gente ganhar mais uma quantia de XP, tá? Vamos ver quantos XP vai dar. Aí já deu 7, 8 mil, então vai dar 10 mil, 11 mil, então vai dar uma quantia boa de XP aí. Se eu tô enganado, nós já catamos quase 40 mil de XP. Então vamos para o próximo botão que vai ficar nessa parte, tá? Bem onde que tem esse, não sei se você fala aqui, esse jazer aí. Então vamos cair deste lado, tá? Bem reto de onde que eu saí, mas sai de lá e já vem reto pra este lado, que a gente vai já encontrar o botão aqui de frente, tá? Mais um botãozinho aí pra gente ganhar XP. Vamos aqui, aqui, ó. Então são botões fáceis, tá? Eu sempre trago botões fáceis pra vocês ganharem o máximo de XP. Esse daqui, como é um botão mais antigo, ele vai dar XP aí a fecar, se eu não tô enganado, tá? Ele vai ficar dando uma quantia de XP aí, até a gente fazer os próximos botões. Então vamos ganhar bastante XP com ele, tá? Então vamos para o próximo. Se você sair agora, nós vamos pra este outro lado, o lado direito. Que a gente vai conseguir pegar mais um botão. Pode ver que esse botão agora dá a fecar, tá? Você que gosta de XP e AFK, então vai gostar bastante desse botão aí. Se você quiser catar ele de primeiro, tá? E depois fazer os outros botões, pode ficar a critério de vocês. Que vocês começam a ganhar XP mais rápido aí na ilha. Então vamos aqui. Então vamos pra essa sala Secret Room aqui. E vamos encontrar a skin pra gente interagir e ganhar mais uma quantia de XP, ó. Beleza? Então a gente já ganhou mais um pouco de XP, tá? Acho que já deu mais de 50 mil de XP nesses botões que eu trouxe até agora. Nesse mapa aqui, se você fazer ele aí várias vezes, você vai subir bem rápido o nível aí, tá? Você vai catar o máximo de XP que você pode catar no criativo e assumir até o nível aí do passe de batalha. Então vamos agora para este lado. Deixa eu ver se é esse daqui. Vamos precisar usar um veículo pra gente poder entrar ali naquela área pra gente conseguir mais um botão. Se você entrar sem veículo, você não vai conseguir pegar o botão e você vai ser teletransportado lá pra dentro. Então vamos pegar esse item aqui que eu já até nem sei mais o nome. Vamos montar aqui e vamos lá para a parte, tá? Você precisa do veículo, tá? Não tem como você entrar sem. E não esquece de deixar o like. Vamos chegar pelo menos a 100 likes aí pra ajudar. Então você veio, você vem aqui do lado direito, tá? Opa! Opa! Está sonando. Agora você pode descer. Não era pra bater nele. Aqui, ó. Aí você vem aqui desse lado esquerdo dentro da caixa. E você vai conseguir pegar mais um botão, tá? Mais um botão aí pra dar XP. Esse botão aqui já tá antigo. Ele vai só aumentar aí o XP AFK. Pode ver que tá dando mais XP AFK. Ele aumentou aí. Você ganha mais XP aí com esses dois botões AFK. Agora vamos sair. Já estamos subindo aí vários níveis aí, tá? Tá dando mais XP agora AFK. Vamos para lá de novo. Vamos precisar de outro veículo pra gente entrar no outro lado. Pra gente ir para uma parte secreta, tá bom? Vamos ver se eu caio aqui. Demora um pouquinho pra cair. Até o outro já voltou aqui. Mas eu vou pegar esse daí. Esse outro motherboard aqui. Eu falo tudo errado em seus nomes aqui. Escreva no comentário se você sabe não. Então vamos usar ele e vamos lá pra aquela parte lá pra gente conseguir entrar pra sala secreta aí e conseguir mais XP. Então você vem aqui. Entrou. Assim que você entrar é só você fazer um gesto. Que você já vai vir aqui pra esta área, tá? Esta área secreta aqui. E você vai nadar neste lado, tá bom? Você pula aqui. E vai até o final. Pode ver que ali tem uma passagem secreta aqui. E a gente vai entrar nela, tá bom? Vamos ver se eu dou conta de entrar. Aí, ó. Aqui tem esses ovinhos de páscoa aí. Você vai subir. Aqui, ó. Subiu. Assim que você vir, você vem de frente, tá? Assim que você ali tausou, você vai vir de frente aqui nessa linha. Vou ir pra cima. E mais um botão de XP aí, tá? Mais uma quantia de XP que a gente vai pegar com esse botão. Então tem vários botões nesse mapa. Aí você vai fazendo ele. E assim que acabar os botões, você sai da ilha e entra de novo. Pode ver que isso daqui ta dando uma quantia boa. Tá bom? Mais um botãozinho aí. E o botão AFK tá dando aí. Então os dois botões que a gente pegou pra pegar AFK tá dando. E agora vamos para o último botão do mapa, tá? Já vamos sair aqui de novo. Vamos lá onde que tá os veículos. Nós não pegou aquele... Eu já não falo errado. É o seu board. Board aí. Você já sabe. Então vamos pra cá pra gente pegar o último local aí. Pra gente ganhar o máximo de XP. Trouxe vários botões nesse mapa. Então fica aqui atrás de vocês aí. Esperar os 10 minutos ou já ir direto. Então aqui onde que tá velho, você vai nessa reta, tá? Vamos ver isso aí, ó. Você já vai encontrar aí o Secret Room pra nós ir pra um local secreto pra gente conseguir XP. Aqui nós estamos na fonte. Assim que você chegar, é só você construir duas rampas aqui desse lado. Do lado direito, tá bom? E vim aqui nesse canto que você vai ganhar mais uma quantia de XP, tá? Vai ganhar mais uma quantia aí que vai ajudar vocês a upar o passo de batalha. Eu acho que nós subimos um nível, tá? Um nível do passo de batalha só com esses botões. Então esse aí é o mapa de hoje. Não sei se você gostou dos botões aí, mas tá dando bastante XP. Escreva no comentário se você tá ganhando igual ou menos que eu nesse mapa, tá? Então é só você aguardar 10 minutos. Aqui faz um com o nome de 5 minutos. Então você aguarda duas vezes e entra no mapa pra você ganhar o máximo de XP. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Fica ligado aí que eu vou trazer mais mapas aí de XP. Se eu não trazer hoje, amanhã vai ter mapa pra gente ganhar XP aí, ó. E o XP FK tá dando até agora. E um forte abraço e fica com Deus.